Galera, boa tarde! Amigos do Obtrenzão, amigos do Vodotren, amigos de todas as categorias. Esta é a BR-116. Cuidado, vamos ver o que está acontecendo aqui. Já está tudo resolvido. Bacana, a BR-116, muito bonita, passando aqui pela Bahia, né? Hoje, né? Ela passa por muitas cidades, estados. Mas, porém, todavia, contudo, ela hoje é pedagiada na Bahia, né? Ela é pedagiada até Salvador, só. Vou assinar para o colega aqui. Calma, vamos passar, né? Estou de novo. Vou até segurar um pouquinho, olha como é que funciona. Como eu mandei ele seguir, eu vou dar uma seguradinha no freio para ele não cometer infração. Viu como é que faz? Isso é uma dica de condução. Eu fiz sinal para ele ver que estava ali a pista. Como para ele não cometer uma infração de via e ter que passar na faixa contínua, eu segurei um pouquinho só no freio. Não estou aqui, não estou nem segurando, gastando meu freio, nem meu óleo. Não estou aqui nem um embalo, só. Nesse ano, 80 por hora, 79, 80, 35. E hoje está livre, a pista está boa, né? Final de semana, manual, Vitorino. É outra coisa. Vou fazer um comentário com vocês aqui. Hoje é uma dica de condução e serve de instrução. Aqui a faixa seccionada do meu lado, contilhada, e ela é contínua do outro, diz que eu posso fazer outra passagem, eu posso, o outro não. Porque eu tenho a visão, né? Só que aqui não vai dar para mostrar porque ela não está completa a faixa aqui. Só que é o seguinte, quando você estiver viajando aqui na sua pista, aí às vezes você não tem muita experiência, ou está no caminhão, está no automóvel, que seja, já está começando a carreira, ou então você é motorista e não tem muito. Não sabia dessa dica, né? Quando você estiver com a faixa que é permitida a ultrapassagem pela esquerda, e ela vai pontilhada, né, a gente chama, ela é tracejada, igual aqui agora, ela vai mais ou menos de, não sei se de 10 em 10 metros, ela vai, está vendo? Se você medir, acho que dá 10 metros mesmo. Pá, pá, pá. Quando você dá a seta para ultrapassar, você tem que ter cuidado que a partir da hora que você começa a ultrapassar, aqui não está muito correta não. Ela vai diminuir o espaço. Quando ela querer, aqui não, porque está errado aqui, essa faixa não está concluída, igual os outros lugares que são feitos. Aí ela vai diminuir o espaço, começa a ficar mais próxima, mais próxima. Ali é um sinal que ainda pode ser feito a ultrapassagem, mas, porém, o mais rápido possível que ela vai acabar. Ali está avisando que está acabando o local permitido para a ultrapassagem, mesmo que você tenha visão da pista. Se a polícia rodoviária, o fiscal de trânsito estiver longe de te vendo, ou a câmera, né, fiscalizadora estiver vendo, ela vai te multar. Bacana? Então, quando você vê a pista seccionada do seu lado, é permitido ultrapassar, não vem ninguém lá para cá, você está ultrapassando. Ela, mais ou menos, eu acho que é 10 em 10 metros, 10, 10, está vendo? Quando ela vai terminando, lá em São Paulo é mais, algumas pistas são mais certinhas, né, essa aqui não está muito certa não. Aí ela vai diminuir, por exemplo, daqui para lá começa a ficar pequena, 5 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros, pontinho, aí ela acaba. Ela está te avisando que você tem que retornar a sua faixa, que ela vai acabar. Então, isso é um comentário, é um segredo, né, que estou passando para vocês aí. Bacana? Muito bonita a rodovia. Outra coisa, outra dica de condução aí para você que está começando com carreta. muito cuidado nas curvas, chuva, muito cuidado, né, pois nas curvas, além de ter o perigo da carreta balançar, né, e sair fora, perder a gravidade, né, porque se ela jogar muito para balançar muito, ela perde a gravidade, é o perigo das crianças aqui, ufa, que era isso? Os pessoal aí ficam pedindo dinheiro na beira da pista, igual ali atrás, né, o que Deus ampara todos aí, todos estão precisando, pessoal da vida aí, boa sorte aí, meus amados irmãos, né, todos somos aí, sou filho de baiano também, não era baiano, aí eu falo bem da Bahia, porque realmente é terra daqui da gente, né, não gosto demais da Bahia, menos de algumas buscas, né, aí ó, burra, ó, está tudo arranhado, está vendo? Isso aí alguém tombou, não foi um não, é muito, isso aí pegou fogo, ó, porque faz a curva além da velocidade, eu estou a 60, só que na curva eu vou entrar ela, não vou nem ligar o freio de motor não, vou dar só um toque no freio, ó, desenho um pouquinho, carro para 55, aí lá atrás tem um agoniado lá piscando o farol, né, ou seja, o que que diz a placa? A placa diz 60 por hora, quer dizer que você vai entrar a 60 por hora com a carga alta, não vai, né, ela diz que a velocidade naquele local já foi calculada que ela é suportável no máximo 60 km por hora, por quê? Porque acima disso ela é muito perigosa, e outro, ela é 60 dependendo do que você está dirigindo, do que você está carregado ou se você está vazio, no caso eu estou com 30 metros, ela é granelera, carregado com carga excedente, né, porque ela é carga sobre a outra, ou seja, a gente chama de remonte, de bagger, né, ou do do quinto, então o que acontece, eu não posso entrar a 60 nessa curva, eu vou entrar na velocidade segura que eu sei que a carreta tem domínio do balanço, né, e não vai puxar, bacana? Essa é a nova dica para vocês aí, a velocidade de 60 por hora não quer dizer que você é obrigado a entrar de 60 ali não, o cara fala, a placa lá é 60, esse motorista roda dura, alguns falam, né, tem certeza que no rádio falam, estou sem rádio, esse motorista roda dura está fazendo a curva de 40, mas aquele motorista roda dura que faz 40, ele vai ter outra viagem para ele com certeza, e a vida dele vai durar mais, porque tudo que você faz no limite, não dá, né, aí, 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 obrigado, abraço, caiu aqui, vamos encerrando aqui, tchau, tchau, tudo de bom, obrigado.